O Que Eu Quero Seu Sorriso Era Luminoso Só Agora Eu Vejo Diabo Ou Um Monstro Bem Mais Cabuloso Ó Vagabunda, Sapada, Galinha, Piranha Só Fica Feliz Quando Apanha Você Me Complica Ó Vagabunda Ó Vagabunda, Sapada, Galinha, Piranha Só Fica Feliz Quando Apanha Você Me Complica Ó Vagabunda O Que Eu Quero É Te Ver Sozinha Pois É Isso Que Você Merece Quem Bate Não Chora Não Lembra Quem Apanha Nunca Mais Esquece Você Veio Como Um Anjo Lindo Seu Sorriso Era Luminoso Só Agora Eu Vejo Diabo Ou Um Monstro Bem Mais Cabuloso Ó Vagabunda, Sapada, Galinha, Piranha Só Fica Feliz Quando Apanha Você Me Complica Ó Vagabunda, Ó Vagabunda Ó Vagabunda, Sapada, Galinha, Piranha Só Fica Feliz Quando Apanha Você Me Complica Ó Vagabunda, Ó Vagabunda Sapada, Galinha, Piranha Só Fica Feliz Quando Apanha Você Me Complica Só Fica Feliz Quando Apanha Você Me Complica E Hasta Yeah Rúntigen Ende E Se Eu Não Comor Fica Feliz Quando Apanha Você Me Be Staffa Eres почinte Eres C Tanzânia Não Lembra Eres Recib miedo Ajar arrange a accept interessы Mas fällt do outro Viola 1953 Apoho Eres C fractal Eres Cansa Apenas Ere São os mergores Eres colouros Eres Cascas Eres numerous Eres do Eres Carta Música 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 Tudo pra te encontrar Tô correndo de desejo Tudo pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa tabri não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada bem Tanto amor tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Amanheci, doido pra te encontrar Tô correndo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô correndo de desejo Doido pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa tabri não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada bem Tanto amor tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Amanheci, doido pra te encontrar Tô correndo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô correndo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô correndo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô correndo de desejo Benzinho, que bom te ver Eu hoje estou afim só de você Benzinho, que bom te encontrar Será que poderemos praticar O amor O amor Amor, 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 amor Eu quero amor Vem amor Louca de vontade Eu estou Vem amor Vem amor Louca de vontade Eu estou Benzinho, que bom te encontrar Benzinho, que bom te ver Será que poderemos Será que poderemos praticar O amor O amor O amor O amor O amor Amor, 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 amor Eu quero amor Vem amor Vem amor Louca de vontade Eu estou Vem amor Vem amor Vem amor Vem me reconquistar Naquela dança Que eu vou ficar prisioneiro Prisioneiro Eu quero já Qualquer lugar Que vá Com a força da paixão No corpo da amante Delirante No fogo pra gente se dar Volando um sonho novo Sem parar A coisa que eu mais quero É ficar contigo Minha musa que faz E a paz É ocorrer perigo A noite é pura A dança A pedido Que sabe marcar Que faz ensinar Meu amor A coisa que eu mais quero É ficar contigo Minha musa que faz E a paz É ocorrer perigo A noite é pura A dança A pedido Que sabe marcar Que faz ensinar Meu amor A dança A dança A dança A dança Vem me reconquistar naquela dança que eu vou ficar prisioneiro Prisioneiro Eu quero já qualquer lugar que vá com a força da paixão no corpo da mente Reliante No fogo pra gente se dar, falando um sonho novo sem parar A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha musa que faz e faz eu correr perigo A noite é pura dança, feitiço que sabe marcar Que faz ensinar meu amor A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha musa que faz e faz eu correr perigo A noite é pura dança, feitiço que sabe marcar Que faz ensinar meu amor Paralら, pará, 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 pará Paralara, pará, pará Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na calmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na calmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Haja amor, anjo no céu Haja amor, eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na calmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra te ter Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na calmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Haja amor, haja amor Nas estradas do teu corpo teu tesouro é teu sabor Haja amor Haja amor Na calmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor Haja amor, 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 haja amor Quanto tempo eu te procurei Meu coração, haja amor Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você não pode ser o meu amor Porque você como outro é casada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Você precisa ser a minha amada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Você precisa ser a minha amada Largue meu bem Largue meu bem Largue meu bem Largue meu bem Largue esse homem Largue meu bem Largue meu bem Largue meu bem Largue esse homem Largue esse homem Você precisa ser a minha amada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Você precisa ser a minha amada Você precisa ser a minha amada Que bonitos olhos tem Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que bonitos olhos tem Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor Você não deixa Teus olhinhos Me olhar Minha índia Minha carinhosa Beijar teus Beijar teus Lábios Queria Beijar teus Lábios Queria Minha índia Tendosa E dizer-te Minha linda rosa Minha linda rosa Que me amava Que me amava Que me amava Que me amava eternamente Quanto aos olhos Me anunciava Meu amor me enganava Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Meu amor Me enganava Minha índia Minha carinhosa Minha carinhosa Beijar teus Lábios Lábios Queria Beijar teus Lábios Queria Minha índia Tendosa E dizer-te Minha linda rosa Tu és linda Tu és linda E feiticeira Tu és linda E feiticeira Minha índia Tendosa Mas eu te amo Minha linda Palavra Minha linda rosa Minha linda rosa Minha linda rosa Minha linda Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Música Música La, 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 la Música 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 Meu coração Música Música Eu não consigo esquecer Oi, lorinha, oi, lorinha 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 Vem amor, comigo vem amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem amor, comigo vem amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Preta, você é minha paixão Estrela incandescente no meu mundo de ilusão Sobe e desce rolando no chão É toque, toque no meu coração Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Preta, você é minha paixão Estrela incandescente no meu mundo de ilusão Sobe e desce rolando no chão É toque, toque no meu coração Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você no bambu, 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 bambu Música 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 Teu, todo teu Minha, toda minha Música 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 O meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi Música A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Música Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música